O Claretiano Colégio São José de Batatais tem novidade. Após dois meses de reforma, o prédio Padre Bento já está pronto para receber os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1. A partir do momento que você entrar no novo espaço Padre Bento, a entrada já é diferente. Então as crianças entrarão diretamente para a sala de aula e essas salas de aula já estão preparadas para as atividades pedagógicas. Temos mudanças no banheiro, amplo, exclusivo para o seu filho e são adequados à idade da criança e estamos felizes porque está próximo à sala de aula. Um novo ambiente que vem repleto de mudanças. O refeitório está também todo modificado. É um ambiente que a criança vai desenvolver a sua autonomia, porque ela vai tirar o seu lanche, ela vai usar a pia, vai lavar as frutas, vai abrir a lancheira, vai abrir o suco. Então tudo isso ela vai se organizando no dia a dia. A brinquedoteca ela foi preparada com um ambiente com jogos pedagógicos, que é um espaço lúdico também e as crianças brincam, se socializam, elas cooperam uma com a outra, enfim, elas vão descobrindo a si mesma. E não para por aí. Na hora da diversão, presente em dose tripla. Além do espaço que eles já estavam acostumados, o novo prédio apresenta outros dois parquinhos, com várias opções de brincadeiras. O parquinho é o momento mais esperado pelas crianças. Lá as crianças conseguem enfrentar os desafios, conversar, se socializar, essa interação é importantíssima, que é o momento que elas fazem as trocas. Elas compartilham ou o mesmo espaço ou o mesmo brinquedo, então elas conseguem aprender a dividir, a criar responsabilidade e a partir desse momento ela enfrenta os seus desafios, os seus medos. Tudo pensando no bem-estar para todos os envolvidos e com atividades que já aconteciam, como a horta, o plantio, a colheita e todos os benefícios do contato com a natureza continuam. Novidade para os pequenos e também para os mais velhos. Antes eles estavam acostumados em outro bloco. A partir do retorno das aulas, eles terão aula aqui no bloco Padre Ciro, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, um bloco para eles. Muito interessante para eles ter um bloco, criar essa identidade, um pouco mais tranquilo e nós também temos proximidade de outros pontos interessantes aqui na nossa instituição. Nós vamos ficar muito próximos à biblioteca, ao laboratório de informática e à nossa sala de metodologias ativas, que vai ser muito utilizada esse ano pelos alunos. Esses recursos são preconizados pela BMCC, então serão recursos bastante utilizados nesse ano, principalmente para a primeira série do Ensino Médio, que vem aí cheia de novidades. Obrigado. 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 Obrigado.